Vai, gente! Vai, é o terreno! O terreno do terreno vai, vai, é o terreno! Vai, é o melhor! Olha a Madalena! Só não vou dar risada! Não, não tem nada! É bom que o pessoal do YouTube já manda um dentro pra você! Bom, Alexandrina, eu vou apresentar agora... Você vai perguntar, né? É a dona Celidalva, que tá aqui do seu lado, né? Nós estamos em Salgadália, Que é município de... Município não, distrito de Conceição do Coité De Conceição do Coité Bahia É Então, quem que é a dona Celidalva? A Celidalva era irmã do... A Luíso, que era o meu marido, que era o pai das meninas Das suas três últimas filhas Das três últimas filhas E da Ivana, porque a Ivana também tá registrada como filha dele Ah, tá registrada como filha do seu Luíso? É, a Luíso registrou a Ivana Ah, que interessante! E, bom, conta alguma coisa dela Você trabalhou junto com ela? Eu trabalhei junto com ela Muito E a gente... E ela morava numa roça aqui, que era o nome? Piranguinha Não, ali no... Na Serra Vermelha Calumbi No Calumbi Que eu, mas dona Bezinha, às vezes pra ela trabalhar Quem é dona Bezinha? A mãe dela Aham Que pra ela... Pra ela trabalhar Então como ela tinha dois... Quatro filhos Tudo pequeno Tudo uma escadinha assim, quatro filhos pequenos Às vezes eu ia mais dona Bezinha buscar ela Eu levava um jegue, eu ia montado no jegue, a dona Bezinha e outro, pra trazer ela lá pra Ipiranga Pra ela trabalhar com a... Pra trabalhar mais nóis E eu trabalhava com ela Aham E sempre, graças a Deus Eu mais a Cessé Com toda a luta que a gente já teve Eu sempre me dei muito bem com ela Uhum É, graças a Deus Quer dizer que nunca teve nada Não, a gente nunca brigou, nunca se bateu, nunca fez nada Bom, eu não perguntei Só trabalhava Você que falou, né? A gente só sabia trabalhar Dá certo Eu ajudava ela e ela me ajudava Alexandre, né? Vamos falar o nome completo da dona Celidava? Como que é o seu nome, Celidava? Meu nome é Celidava de Lima Ramos Celidava de Lima Ramos É Nascida que data? É, 17 de janeiro de 57 17 de janeiro de 57 É Do mesmo ano que eu, então Nossa? É Sério? Nós somos do mesmo ano Ela é um pouco mais velha Porque eu nasci em junho, ela nasceu em janeiro Oh, louco E a cidade que a senhora nasceu, foi aqui mesmo? Foi lá Eu nasci na zona rural Fiquei adulta e me casei Aí me mudei de lá pra outra fazenda Calumbi Calumbi Então você cresceu, nasceu, cresceu e casou na casa do pai e mãe Na casa do pai e mãe, exatamente Como é que era essa casa? Descreve um pouquinho pra gente Ah, era uma casinha assim Pra o nosso tempo, não era tão humilde Não era tão É, porque na verdade meu pai tinha assim Um cinzalzinho, né? Não era um chão dele? É, tinha muito cinzal Não era pouco cinzal, era muito Mas ele não era o rei do cinzal? Não, não, não Mas tinha muito cinzal Mas tinha, dava muito bem pra gente viver Você lembra mais ou menos quanto de terra que seu pai tinha plantado de cinzal? Mais ou menos Quantas tarefas? Acho que eram umas 40 tarefas 40 tarefas? Acho que sim De cinzal? De cinzal Aham Mas vamos voltar pra casa Era de adobo? Era de adobo Adobo? Adobo Cobertura? Coberta de telha Telha? Telha normal, feita manual Telha manual, né? Feita na mão do homem Você viu fazer essas telhas alguma vez? Vi Mas nunca fez? Não, nunca vi, mas já vi Você lembra quantos quartos tinha na casa? Você falou que não era tão humilde, né? Tinha quatro quartos Quatro quartos Tu lembra? Eu lembro A gente chamava o quarto invisível Quarto invisível? De Didil Ah, entendi E tinha o quarto que chamava o quarto de Didil E tinha... É, quatro quartos Sala Duas salas Cozinha Uma área na frente Como essa E outra no fundo Como essa também Uma área Então não era uma casa muito humilde, né? É, né? É O chão da casa, como era? O chão era um cimento assim, ó Vermelho Cimento desempenado Mas era vermelhão? Era vermelho Eu acho que era vermelho Acho que era Encerava o chão? Que encerava... Naquele tempo ninguém encerava nada, não Não Mas ele era aquele vermelhão que brilhava, não era? Era Era Mas não era encerado, você falando? Não, tinha uns pedreiros que fazia bem fininho, hein? Aham Eu lembro que até o fogão era aquele vermelhão Ah, eu lembro Fogão de lenha largo Largo? Gostosão da gente assar milho Nossa Nossa Assar milho No tempo do frio subia a maioria da parte, é... Subia ali pra cima, ficava lá assando milho e assando carne Subia ali pra cima, vocês montavam em cima do fogão? Aham Criança, porque era criança Não, até adulto, a dona Bezinha gostava de ficar ali, sentada de coca De coca? Aham Era Olha que gostoso Em cima do fogão A gente ficava, porque o fogão era assim Assim A cozinha, a cozinha E o fogão era assim, ó Ah, ele ficava no meio, não sei Aí, ó, gente aqui, gente aqui, gente aqui Aí é bom Eu gosto de fogão assim, é Era muito fogão E banheiro, tinha na casa? Oh, não tinha nada Não Não era humilde? Não tinha, não era, não sabia Não tinha, por que naquela casa não tinha banheiro? Ninguém tinha banheiro? Ninguém tinha banheiro naquela época, me chamando Não Mas então, uma casa grande daquela, por que não fizeram banheiro? Porque ninguém tinha banheiro nessa época, tu sabe que ninguém tinha Mas tinha muita palma Todo mundo ia fazer suas necessidades Nas palmas Lá dentro dos matos Dos matos Lá dentro dos matos A pergunta é indiscreta, limpava com o quê? A folha que tivesse? A folha que achasse É o que achasse? Era Mas, ó, a senhora, desculpe, eu andei hoje pelo sertão aí As folhas não são muito adequadas, né? Mas naquele tempo tinha que ser Naquele tempo era As coisas parecem secas ou espinhentas aqui, né? Naquele tempo tinha que ser Pegava um monte assim, aí passava lá Você tá olhando aí não tem nenhuma, né? Tem essa de trás que até dá pra limpar Se não tiver papel higiênico dá até pra passar Tá certo Não, eu tô brincando, mas é sério, né? É sério Era assim, né? Era assim mesmo Eu lembro que tinha muita palma A casa era rodeada de palma Então, dentro da palma já era assim Aquelas varedinhas assim Acho que vocês entravam pra ali Nós tudo Repara Aquelas casas Que você conheceu lá na nossa região Qual era uma casa que tinha um banheiro? Não tinha Não tinha nenhuma Até a escola que nós estudava Até a escola que nós estudava na época Também não tinha banheiro Não tinha banheiro A gente precisava assim De fazer as nossas necessidades A gente ia pra onde? Lá pro fundo da escola Que se oloria Arriliava a gente Tirava o sarro da gente A gente ia lá pro fundo da escola Que tinha uns matinhos assim Uns matos A gente fazia as nossas necessidades por lá E era assim mesmo E as garinhas E banho? Como era? Banho? Era na bacia Na bacia? Olha Tô olhando ali pra uma bacia Olha, ela é daquele tamanho Pode aparecer vocês aí? Não Pode? Olha lá a bacia Ela só linda Pode aparecer Ai, ai Que linda Quem são essas Dona Celidão? Minhas netas Suas netas Legal Mas então Aqui não tinha riacho Córrego De água Pra vocês tomarem banho Tinha Mas a gente não era muito de De não Não? Não Porque Era longe Na verdade Nossos pais nunca deixaram a gente ir pra riacho Tomar banho Até que Nesses tempos Hoje melhorou mais Mas nessas épocas de enchente De trovoada Que os riachos enchiam Não havia tanta gente afogada Não era Alexandre? Era medo de que a criança fizesse uma arte E afogasse Como aconteceu Sei Eu mesmo tenho Tinha um irmão que ele morreu com 18 anos Afogado dentro de um açude Sim Não foi Alexandre? Não lembra? De açude, né? Que é água parada É, que é água parada E eu com essa Já nunca fui Nunca tive A liberdade De nossos pais Deixar a gente ir E com essa Eu tomei trauma Que até hoje eu tenho O rio pode estar aí Transbordando Quem vai lá eu Não vai Vou lá sim Ver daqui A água passando lá Tá linda Mas eu entrar lá Não vai não Ficou com medo Então Ficou com medo Sabão O que que usava? Comprava na cidade Ou a mãe fazia sabão? Minha mãe Não lembro se mãe fazia A mãe não fazia não Eu acho que não Mas a gente comprava sabão Feito de De massa Sabão de massa Soda De soda De gordura De gordura de carne Sim Então aí ó A avó dela A avó dela Era uma das pessoas Que fazia Bastante sabão E fornecia Salgadalho em peso De sabão de soda Sabão de soda Que o povo chamava Era assim Era É de sebo Era Sebo de qualquer animal Não Sebo da vaca De vaca De criação Era É porque de vaca Não se comia né O sebo é Aí o povo fazia Sabão Comprava a soda E fazia Mexida assim Numa lata Numa lata De cinco Uma lata De tinta Como aquela Ó Dona Antônia mesmo A avó dela Fazia Era muito Minha filha Tu lembra Lembra Aquele quartinho Que dando a torrentinha Cheio de sabão né Cheio de De Não Não é aquele não Cheio de De solda Assim De Sebo Aquele sebo Ah O sebo Pra fazer o sabão É Aquele sebo lá Sequinho Pra fazer o sabão Energia elétrica Vocês tinham? Não tinha nada Tinha candinheiro Queimava o que então Pra ter luz? Candinheiro 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 com gás Botava gás Você chama de gás Mas é o querosene É o querosene Fazer o pavio Do candinheiro Estava pronta Pra casar E era Alexandre? Ah você não conhece Essa história não? Essa daí era do tempo Da minha mãe Se não souber Fazer o pavio E nem pregar Um botão Numa camisa E nem quebrar O licuri também Não tava boa De casar Mas a César Que casou Porque além Dela saber Fazer o pavio Ainda era costureira Sabia pregar Os botão Das camisas Ah pronto Ela costurava muito bem E hoje em dia Ela não quer mais costurar É A gente vai ficando Pai Ela costurava muito bem Sabe Porque esse vestidinho Foi eu que fiz Tá bom Não tô vestida? Tá vestida Eu já Faço pras netas Assim quando dá pra fazer Quando não dá Não fiz Não faz Você foi pra escola Porque você quis Ou porque os pais Obrigavam É naquele tempo A gente tinha escola E aí vamos pra escola A gente ia pra escola Mas Nunca fomos de ser obrigado A ir pra escola não Sabe Porque naquele tempo Já sabe como era O povo não Ah se a gente fosse Dois, três dias Tava bom Se não fosse Passava de ano De todo jeito Ou não sei Era uma coisa Totalmente diferente Mas hoje não Hoje acho que Os filhos Querendo ou não Eu acredito Que tem que ir sim Pra escola Se não for a escola Hoje não tem nada Neste mundo Você estudou muito Eu não Eu só estudei até A terceira série Muita gente Acho que Muitos colegas Meu mesmo Dessa escola Só estudou até isso mesmo Você acha que fez falta Pra você depois? Sim Porque se eu tivesse Estudado mais Tivesse oportunidade Assim Que os pais Também era assim Aquela Aquela situação Que não tinha como Os filhos estudar Tinha que estudar Trabalhar Pra viver E tudo Mas uns que Depois de De mim mesmo Depois de mim mesmo Teve pessoas Que estudou Mais um pouquinho E foi estudando Estudando E cresceu Através do estudo Através do estudo E teve outros Que não Não, não Não mesmo Tá estudiando Tá mesmo Médico Quando você ficava doente Tinha? Oh meu Deus Não tinha não Como é que fazia Quando ficava doente? Tomava chá do mato E se caísse Se machucasse Pegava o matruz Pisava Que não tinha liquidificador Claro Não tinha energia Pegava o matruz Pisava Coava E tomava o sumo De um matruz Matruz Pegava aroeira Emburana Descascava Emburana Ela vai mostrar A emburana Que ela fez hoje É E Colocava dentro da água E aquela água Ficava escurinha Vermelhinha Vermelhinha Da tinta Da casca E a gente tomava E sarava Olha lá A Alessandrina Isso assim Ela preparou isso hoje Olha Meu pai era vaqueiro Pegava os litros de vidro Que naquele tempo Não tinha litro Não tinha Plástico Esse material É Não tinha Enchia aqueles litros de vidro De casca de aroeira De casca de quixabeira De casca de De umburana E jogava água dentro E a gente tomava assim Ó E servia pra que isso? Pra qualquer coisa? Servia pra qualquer coisa Passando mal da barriga Tomava um chá Que o povo falava também assim Antigamente Que o Matruz Também era bom pra verme Sim Se a barriga é doente Tomava um chá do Matruz É bom mesmo Então pronto E aí a gente se curava com isso Porque também naquela época Não tinha as doenças que tem hoje Não tem tanta coisa Não tinha tanta doença? Não tinha Eu acredito que não tinha não A gente Aonde uma mulher naquele tempo Engravidava Tinha pré-natal pra fazer? Não, não Não tinha pré-natal E a criança nascia Tranquilo Ficava tranquilo Mãe, criança e tudo E criava e crescia saudável Pinhãozinho Usava pra alguma coisa de remédio? O povo usava pinhãozinho Nós também já usamos pra ferida Ah, tinha ferida assim Um corte Pinhão Babosa Babosa Pra fechar a ferida É, pra cicatrizar Aham É Pois é Vocês comiam palma? Comia Comemos muito Ainda come? Eu não como porque eu não acho Tenho saudade Quando eu vejo Uma folhinha de palma Verdinha Tirar aqueles espinhos Cortar picadinho assim Que fazia aquele mexidinho assim Eita Com torcinho de porco Mas não chamava caruru? Eu chamava caruru Caruru de palma Caruru de palma Caruru de língua de vaca Não era, Alexandrina? Foi, era Uma delícia Eita Quanto a gente já comeu, hein? Você tava Tirando a folhinha Você já tomou suco da palma? Não É uma delícia Eu já ouvi E já vi Preparou na televisão Mas eu não sei não Vamos ver que delícia Faz com limão Suco da palma Bate água, limão E a palma É Aí você tira aquela capa do espinho Bate só aquela parte de dentro De dentro Eu sei E com açúcar Não precisa pro açúcar Você põe só o limão Pra você ver que delícia Que aí faz bem pro organismo Muito bem Tá vendo? Tá vendo? Quanto remédio, né? É Pois é Dona Celidalva Com que idade a senhora começou a trabalhar Ajudar os pais ou a mãe? Oh meu Deus Ela trabalhou Nove anos Nove anos Dez anos Mas e antes? Não ajudava a mãe em casa? Ah, ajudava Vai buscar água, menina? Vai buscar água no tanque Vai Lavar os pratos Nós tínhamos que se ver Dois pra lavar os pratos E os copos e as panelas Eram areadas Aqueles canecos de alumínio Areadas Que não podia passar Sem calcinha perto Tinha uma bacia de alumínio Pequenininha Que escomia dentro Tudo bem areado Tudo muito bem areado Na sua casa Eu não usava nada de barro? Pote? Usava o pote O pote pra guardar água Panela de barro Panela Esteira de barro Pra fritar a carne Fritar a carne Que meu pai matava uma criação Deixava lá Secava aquela carne A gente fritava Secava no sol? É, secava no sol A gente assava na brasa Fritava na fideira Com o fio Comia e tudo E botava a carne em cima Do fogão de lenha também? Aqueles pau Quando o tempo era assim Assim chuvoso Colocava lá um arame Ah, porque não tinha sol Colocava a carne em cima Do fogão de lenha Que era com a pintura do fogão O fogão tava cozinhando As panelas Mas com a pinturinha dele A carne ia secando E a gente comia E era gostosa Saudável Que hoje Hoje não Tem nada saudável Hoje não, viu? De manhã cedo Comia o que? Cuscuz de que, meu Deus? De fubá Fubá doida, né? Cuscuz era de fubá Cuscuz era de fubá? Cuscuz, pisava o milho no pilão Nós pisava o milho no pilão Na noite anterior Tirava todo o farelo E cozinhava o Cercava na peneira Na arupemba de Pela De Pindoba Era arupemba Era arupemba de Pindoba Era E cozinhava o muconzá E a gente comia com leite De vaca Porque lá em casa Tinha vaca Graças a Deus E o açúcar Era o escuro ou o claro? E agora? Dessa cor Dessa cor Então era escuro Era Era escuro Esse açúcar branco Vinha aparecer De seis anos Tempo pra cá E a gente olha assim Dizem Isso não é açúcar E óleo tinha? Ou era gordura? Tinha Tinha óleo salada Ah, eu lembro desse também Aqui tem uma listinha Amarelo e preto É, esse aí é Amarelo e preto Óleo salada Óleo o que? Bentivita Bentivita Masola Masola Não tinha? Tá vendo? É só da idade de vocês Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Mas escuta Usava tanto um quanto o outro A gordura como óleo Ou a... É Um dia um Um dia que não tinha Um dia que não tinha o tolcinho Tinha o óleo Um dia que não tinha o óleo Tinha o tolcinho E lá vai Um dia que não tinha nada Pra fazer Pra fazer a fritura Assava na brasa Ó o espeto de arame Desse tamanho Enfiava na brasa Enfiava a carne lá E assava na brasa É E fazia compra Nos afojos, né? Afojo Usa afojo de couro Comprava onde? Aqui? Aqui na rua Em Salgadalha Tinha o dia certo Pra feira? Tinha Tinha o dia de sábado Como até hoje Tem o sábado É no sábado, né? Nós vamos nessa feira, né? Alexandrina Vamos sábado Sábado, vamos Meu pai levava um pão Desse tamanho A viagem Era, Alexandrina O pão era desse tamanho Enrolado num papel Rosa? Não, um papel marrom Assim, grosso Assim Como é que chama, Madalena? Aquele papel Que vocês a vez Se compra pra fazer Trabalho de escola? Craft É, acho que é É Outra hora levava um pão Enrolado num papel Ele comprava pão? Comprava Mas também a gente só comia esse pão sábado e domingo Acabou Acabou Arroz, vocês comiam arroz? De ano em ano na Semana Santa Na Semana Santa? É Artigo de luxo Então Era Só era assim Lá no acontecer No tempo aparecia um arroz Macarrão Macarrão nesse tempo não tinha não Não Pra nós não tinha não Pra vocês não tinha Tinha, mas pra nós não Então, as compras Quem que fazia? Era o pai ou a mãe? Meu pai Que sempre vinha mais Vinha mais? Vinha mais pra rua Fazer a feira Era ele que fazia E o que que o seu pai fazia? Qual que era o trabalho dele? Ele trabalhava de vaqueiro Ele trabalhava de pedreiro Ah, trabalhava de pedreiro? Trabalhava Ele trabalhava na roça Limpando mandioca, milho, feijão Mas ele tinha terra, né? Seu pai tinha terra Mesmo assim ele trabalhava pros outros Trabalhava, sim Se um amigo chegasse Convidasse ele pra ajudar Fazer um trabalho Ele ia ajudar Trocava um dia Se não tivesse dinheiro Pra pagar o dia do meu pai O amigo trocava Vai trabalhar pra mim hoje Que amanhã Ou pra semana Eu vou trabalhar pra você Sim Ele lorinha Ele foi lá no lorinha Ele foi com o pai lorinha Foi, eu fui hoje lá Era um vizinho Eles eram muito amigos Muito amigos Inclusive eu considero Aquele lorinha muito Segundo o pai É, gosto muito dele Graças a Deus Mas qual que era o trabalho Do vaqueiro Por exemplo Seu pai tinha um gado Que era dele Tirava o leite Tinha Mas às vezes Ganhava o dia de vaqueiro Na fazenda dos outros Ele vestia uma roupa de couro Toda de couro Então eu quero saber Qual é o trabalho do vaqueiro Aqui, né? Botar no cavalo Enrabar o boi Na catinga A André Como tem que ver isso? Enrabar o boi Você fala assim Na catinga Laçar o boi Laçar Ele é vivo? É, sim Ah, Alexandrinho Você está perdendo A pessoa importante O André é quem? Um amigo da gente Mas ele fala Fala, não fala o que? Ele fala sim Eu nem sei Vamos atrás de André Então Mas de certo O Raimundo sabe Sabe Ele mora no PEBA Ele mora aqui? É, ele mora aqui perto Ele já vem aqui De vez em quando Visita a mãe Ele vem? Vem Nossa, então Você sabe onde é a casa dele? Não, o Raimundo sabe Ele fala Mas com a festa Ele ia falar melhor A Loury também Ah Ah, mas com a Loury também É Não, eu já pedi Mas ele vai Mas André Mas na época do meu pai Que meu pai era vaqueiro Era assim Uma galera de amigo dele Da idade dele Entendeu? André já é mais novo Mas Mas ainda chegou Trabalhar com meu pai Com essas coisas Então ele é velho Você falou Enrabava o boi Na catinga Enrabava o boi Na catinga Se vestia de couro O Aloysio Ele era assim Seu ex-marido É Às vezes Se essa cerca Fosse mais baixinha E ele viesse correndo O boi correndo Na frente dele Ele cismava De pôr o boi Pra pular essa porteira Aí Ele fazia isso Não era? Enrabava com aquele cavalo Ele com uma calça de couro Todo vestido de couro Colocava um negócio de couro Aqui Pra não machucar ele E uma capa aqui E outro negócio de jaleque A perneira Toda de couro Tipo uma calça Toda de couro Chamava o guarda-peito O guarda-peito Era um pedaço de couro Que tinha aqui assim Ela amarrava aqui No pescoço do vaqueiro Pra o pau Quando vinha assim Não bater Sim Porque tinha muito espinho O galho, né? E E o gibão E o gibão Era O jaleque Depois Depois Do guarda-peito Chamava assim O jaleco De couro Que ainda tem gente Que tem E E o gibão Muita gente tem André tem Essas coisas tudo ainda E o laço na mão É E a corda O ferrão Que às vezes o boi Vinha Contra É Vinha bravo mesmo Aí Ele furava o boi De ferrão Pro boi Se acalmar Que chuviação Né? Mas peraí Por que esses boi Estavam soltos? Isso que eu quero entender Porque às vezes Ganhava caatinga Naquela época Tinha muita caatinga Tinha cerca? Tinha cerca Mas se eles quisessem Eles saltavam De um lado pra outro De um pasto pra outro E às vezes Era gado que Tinha que pegar Pra botar num pasto menor Pra matar Pra trocar Isso Entendi E o leite Vocês tinham Um gado de leite A gente tinha Quem tirava o leite? Meu pai Quem tirava o leite Então cedo ele tirava o leite Depois que ele ia pros outros trabalhos É Depois ele ia pro trabalho Tirava o leite Até minha mãe cansou de tirar leite Mãe tirava também Mãe tirava também Você falou que seu pai era pedreiro Assim Era casa de tijolo Que ele fazia? É Era casa de tijolo Porque naquela época Não tinha bloco Não tinha alvenaria Aham Aquele tijolo furado Aquele tijolo que a gente fazia É com a forma Ah vocês fazia com a forma Fiz muito Mas queimava esse tijolo não? Às vezes não Tem pessoas que queimavam Mas dava mais trabalho Queimar É Que ainda tem Aqui em Salgadão Ainda tem muita casa Desse tijolo Sem queimar Então aí ó Se você vê Você não diz que é elas Aham É de mãe mesmo Aquela casa velha Aquela casa velha do tijolo E ali muitas e muitas Se ele dá Você conviveu mais Com o pai ou com a mãe? Ah os dois Os dois Porque Porque aí Eu quando eu me casei Eu fui embora Pra minha casa né Aham E eles ficaram em casa E nós Tá sim Mas assim Você convivia mais Aprendia mais Com o pai Ou com a mãe? Com os dois Porque sempre foram Foram assim Meu pai e minha mãe Sempre foram assim Um fazia Outro ensinava E nós tudo trabalhava Nós mulher As filhas mulher Trabalhava como eu mesmo Trabalhava em roça Trabalhava nos motores Como Né Alexandre? Era a nossa profissão Naquela época Mas eu lavava roupa Eu varria terreiro Eu limpava Varria casa Passava ferro Eita um ferro de brasa Desse tamanho Cheio de brasa Passar ferro Passar ferro Tem pra fazer Ela sabe fazer aquela vassoura Me também Vassoura de Pindoba? Ela sabe A gente no fim podia fazer Vocês duas podiam fazer Não Ela faz melhor que você Ela faz melhor do que eu Você faz também Ela faz e eu ajudo ela a destalar A gente destala Nós duas A história do sisal O pai tinha sisal Vocês colhiam todo o sisal E processavam Ou vocês deixavam outro usar lá? Como era? É Às vezes vinha Gente só trabalhar Porque tinha época Que meu pai tinha motor Né Quando Vamos dizer assim Esse ano O sisal tá bom de tirar Meu pai tinha o motor Nós tudo trabalhava Às vezes Quando fosse para o ano Se ele não tivesse o motor Convidava alguém Pra ir trabalhar Como esse lori mesmo Cansou de ir trabalhar lá Com o motor dele Como assim? Seu pai tinha o motor Por que às vezes não tinha? Não entendi Porque às vezes Não sei Estava quebrado É Qualquer coisa assim E ele ó Vou desistir Deixava o outro Vou desistir do motor Vou Deixar lá no canto E chamava outra pessoa Pra trabalhar Daí dava uma parte da produção É Aí já sabe É Porcentagem Tem uma renda Tá Dono de motor Trabalha no sisal de alguém Mas tem uma renda Tem uma renda É Sabe quanto é essa porcentagem? Não sabe? Ah hoje eu não sei não Mas naquele tempo Naquele tempo às vezes Se ganhasse Vamos dizer Oh meu Deus Era o que? Metade? Hum? Metade pra cada um? Não, não Metade pra cada um Metade pra cada um Metade pro dono Metade pra quem tinha o motor É Ô senhora lida Alba Conta um pouquinho Então como que é O processo do sisal Que você trabalhou Assim a pessoa Que vai ver isso aí Provavelmente nem sabe Da onde veio o sisal Vou botar a foto da planta aqui Pra as pessoas verem né O sisal É Como é que era assim Como o sisal veio pra aqui Não O processo A gente plantava Vocês plantavam É Você chegou a plantar Cheguei Meu pai com a enxadeta Cavando a cova Botava adubo ou não? Eu Não Ele na terra nua É Ele na terra nua Fica lá A cova Vou pegar um pezinho ali Vai lá Pega ali Pega ali Eu sou assistente Assistente Muito bem Alexandrina Ô assistente Abasta um Alexandrina Ah tu também O que foi? A beija-flor Ó Seja bem-vindo Beija-flor Cavava a cova Aqui com a enxadeta Enxadeta E a gente chegava Fazia assim Tá plantado? Tá plantado Jogava água Não, não, não Só Jesus quando mandasse chuva É Não precisa errar molhar E plantava numa época certa? Não Agora no tempo Toda época Todo ano Cinzau é uma planta Que se planta em toda época Tanto faz estar chovendo Como a terra estiver seca Seca Ele se dá bem É Aí Pra ele começar a produzir Quanto tempo? Nossa Um ano? Um ano Não 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 tá bom não Dois anos Dois anos pra frente Dois anos Acho que é Eu tô lembrada Tô esquecida do sofá Não, acho que é uns dois anos É, acho que é uns dois anos mesmo É É, uns dois anos É Eu plantei muito também É Você também plantou, né? Ah, eu plantei lá na Ipiranga E eu lá naquele maçapê de albino, lembra? Nossa, ela plantou mais do que eu Papai ia trabalhar É E E eu ia plantar o cinzau Mas ele Tá Aí plantou, cresceu Tem algum trato ali? Tem que Campinar Tem Quem Quem zela Quem zela Quem gosta de zelar Enquanto o cinzau estiver pequeno Assim Dá até pra limpar assim Mais ou menos Mais ou menos E plantar um milho Ah, dá pra plantar outra coisa Pega aquele resíduo e joga aí pra andar mais rápido O resíduo Do cinzau Do motor, né? Aquele resíduo que você viu ontem, viu? No motor, é Vai jogando assim, aí vai até adubo É Diz que vai muito mais rápido quando bota o resíduo, né? É É, vai mesmo Vai Bom, aí ele tá no ponto ali, tinindo com todas as folhas, gordinha Como que faz? A gente chegou com uma faca bem amoladinha Cortava as folhas Cortava as folhas E aí Enchia O jegue O jegue De palha, como você viu ontem, viu? Vocês falam palha, né? Vamos botar palha É E aí Chega num motor Tirar Não era bom, não Bota lá, como você viu ontem Não, mas não é como eu vi Eu quero que você conte Porque as pessoas que vão ver o vídeo Elas não viram Entendeu? Ah, agora eu vou contar Elas não viram como assim Não, mas então Eu queria saber, assim Quando você ia trabalhar, por exemplo Na palha, na Você ia com roupa, coberta Ah, sim Ia, sim Roupa especial É, roupa Roupa Era uma calça por debaixo É, uma calça comprida Uma blusa de manga comprida Porque ele coça Ah, porque coça Se você começar a roçar muito É, se a gente lutar com ele sem Tá protegido, ele coça Aham Com luva é mais no mal É, luva também Você trabalhava de luva também De luva também Pra não estragar as mãos Porque ele corta Ele corta Ele corta É, corta e corta também De tanto você pegar, né É E se quando a terra estava O sol estava quente Às vezes quando a gente ia pegar aquela falha Ela também Essa areia entrava na alzinha da gente É Que cortava junto com aquilo ali Ui, isso aqui estoura tudo É Não é bom não Não A gente usava uma luva A gente bem fazia luva Fazia luva de pano A lua fazia luva de pano A gente pegava um pano Botava na máquina E fazia luva É Trabalhar E vocês gostavam de trabalhar Eu tenho saudade de cinzal Eu tenho saudade Tem saudade? Eu tenho, Alexandre Tem saudade? Tenho sim Olha que legal Porque eu gosto dessas coisas Ela gosta muito dela Que coisa que você gosta? Desses trabalhos Desses trabalhos assim Sabe Trabalhar Quando eu passo assim Numa roça Que tem um campo de fibra Todo estrendidinho assim Que saudade Que eu tenho onde estender fibra É, mas não é Quando eu vejo um campo de cinzal também Um cinzal assim Bonito Limpo Bonito Que no Hernando Tá uma beleza lá Diz aí se não dá Diz aí Não, Alexandre Tu, tu, você vê também Tu dá saudade Não adianta que tu dá Eu acho que ela quer virar madame Ela não tem saudade não Eu também acho que ela quer Cada um de bacanou Bacanou, né Não, você sabe Eu gostava até de empanhar Mas na hora de cortar Nossa Às vezes eu virava para um lado Para cortar um Furava minha bunda Cortava minha bunda Furava muito mesmo? E eu tinha muita raiva também Tipo assim Quando eu ia pegar aquilo Que carregava no jegue Que às vezes O jegue dava uma mexidinha Aquela carga Puf no chão Ai, caiu tudo Ai, que nervoso Isso passava Ela não Esse nervoso Ai, aquele nervoso Daquele trabalho Era tão bom Ai, ai Não passa nem perto Dos nervosos de hoje De hoje, né Eu queria ainda Eu queria Estar naquele trabalho Você era feliz e não sabia? Eu era feliz e não sabia Porque O mundo traz tanta coisa Que a gente A gente se toca assim Lembra assim do tempo Que a gente Foi criança O tempo que a gente Brincava E meu pai fazia assim Oi Eu quero chegar hoje Achar aquele lanço De mandioca Todo limpo Ai, sabe o que a gente fazia? Cavava no buraco Cavava, cavava, cavava Quando acabava Se enterrava Ficava até aqui Pra não trabalhar Brincando Brincando O tempo era bom O tempo era bom Um brinquedo lindo Saudável Não fazia mal a ninguém Não tinha Nada que o mundo Hoje oferece Hoje tá pior, né Aquele mundo Daquele Naquela época Naquele tempo É totalmente diferente Do de hoje Falar nisso E as brincadeiras Que vocês tinham Você falou Uma delas Era enterrada Conte mais Aí Brincar de boneca Mas vocês costuravam As bonecas, não? Você tinha boneca de pano? Minha mãe costurava Mãe costurava Boneca de pano Olha Eu lembrei disso Um dia, dois Meu Deus Será que eu faço Uma boneca de pano? Eu acho que se eu for fazer Eu faço Sério? Você sabe fazer? Eu sei sim Vai cortar o pano assim E fazer a boneca? Eu acho que eu faço A minha mente que Eu vi uma boneca Assim, passar na televisão Aqueles devem Que eles sabem Ah, você viu E pareceu Com as bonecas Que mãe fazia Mãe costurava Aquela boneca Vestia a roupa Na boneca Fazia uma roupa Vestia Botava a cabeça Da boneca De pano preto Desfiava o pano Que fazia de quanto Que era o cabelo Era linda Era bonitinha E nós brincava assim De boneca Fazia casinha de pendoba Casinha de que fazia Que legal Nós fazia assim E brincava menino com menina? Brincava Misturado A gente brincava assim Os irmãos Amigos Amigos Vizinhos A gente brincava Não tinha malícia Não Não Graças a Deus Naquele tempo Não tinha essas coisas Não Que não tinha mesmo Você lidava História de assombração O povo contava? A assombração O da assombração É o menino Que chegou aqui Ainda agora falando E passou Aquele tamanhinho Passou Diz que viu Uma casa mal assombrada Ah é? Eu acho que os maiorzinhos Contaram pra ele Contaram deve ser E aí ele disse Que tinha o que? Sei lá Não tinha a porta O vidro tava quebrado Que foi a Madalena Que ele disse Que tinha zumbi Que tinha zumbi Que tinha monstro Dentro da casa Mas então Sempre é os maiores Que contam Os mais velhos É Porque ele Não Mas então No seu tempo Era no meu tempo Era assim também Falavam Falavam de lubisomem Falavam Fala hoje ainda? Naquela rua Não Naquela rua Diz que tem Aonde? Naquela rua sua Já apareceu Algum lubisomem? Apareceu na casa De minha tia É? Quer contar? Quer contar? Vem aqui Mas eu hoje Não acredito mais assim Nesse negócio de lubisomem Você acredita? Quer contar? Não? Não quer aparecer? Até com vergonha Naquele tempo A gente fazia A farinha Arrancar a mandioca E fazia a farinha E deixava lá A farinha em cima do forno A crueira Tinha que fechar a porta Bem fechada Porque diz que se não fechasse A porta bem fechada O lubisomem de noite Vinha entrar na casa de farinha E comer a crueira As histórias Tu esqueceu menina Era assim E que ele ia atrás de criança pequena que não era batizada É, falava isso também Ah, tem que batidar esse menino Porque não sei onde passou um lubisomem Comer a criança que não era batizada E eu comer a criança que não era batizada Ah, ela sabe bastante, hein Eu gosto Você gosta dessas histórias? Ai, puxou 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 Quando eu tô aqui A vovó gosta de sair pra esse lugar E eu vou mais ela Pra só ouvir as histórias Ah, mas é assim que aprende, né? É, tá vendo? Que legal Mas não tem mais história de assombração? Acho que hoje não tem, não Não, hoje não Naquele tempo Ah, naquele tempo Quando ia pro cruzeiro Que o povo ficava no cruzeiro? Ah, no cruzeiro, não Achei que a gente ia pro cruzeiro Subia aquele monte lá, né? Tô lembra? Eu lembro, mas eu nunca gostei Não, eu nunca gostei de ir atrás Porque quando eu ia assim atrás Tinha gente que ficava falando Que tinha lubisomem E eu, Oxi Eu lembro que eu ia mais dona Bezinha Tua mãe ali Madalena Eu lembro que eu ia mais dona Bezinha Olha, eu lembro que eu ia mais dona Bezinha E na hora de subir o cruzeiro Eu segurava bem Porque sempre ficava Cuidado que tem um lubisomem E eu segurava na sala da dona Bezinha Eu nunca fui covarde, não Eu nunca fui assim, não Eu tinha medo Eu tenho medo Eu tenho Os outros ficavam falando que tinha E eu achava que tinha mesmo Quando minha tia falou que apareceu um lá Eu achava um dormir de noite Na roça um dia desse Então O cachorro latiu muito Foi aquela zoada Assim na roça? Sim, lá na Plata de Bona Então, lugar existe E eu tinha medo E ainda os cachorros latindo De um jeito Meu Deus Então Olha, a dica veio a minha Quer falar com as pessoas que chegaram? Não, diz ela que eu falo Olha pra isso Olha, Márcio O homem tá aqui me entrevistando Ela tá sendo entrevistada Pra contar as histórias velhas A dona Antônia aqui, Márcio Já contou a história de fato De dona Antônia De fazer sabão, viu? É que ela só tá sendo entrevistada Não era dona Antônia que fazia o sabão, Dico? Não era dona Antônia que substituiu o sabão de salgadalha? Tá vendo? A mãe dele, ó A mãe dele? É, a mãe dele Posso filmar vocês? Posso Opa Falou, saiu Tem uma que fugiu aí, né? Tá direto, pai E ela O nome da Ela aqui é o nome da avó dela A parteira Maria Magdalena Ah, é? Parteira Nós nem entramos Foi bom você ter lembrado A minha avó A bisavó dela era parteira Era parteira? Ela era e mãe gata A gente colocamos Colocamos o nome dela de Maria Magdalena Que é o nome da minha avó Legal Também Eu sou a minha irmã, a minha irmã Tá caí de mãe É? Obrigado, galera Legal Quero conhecer Ah, então, Ed Leve ele lá na casa do Dona Antônia Como que Nieta conta as histórias? Acho que ela tá lá É? Exato Dona Nieta Ah, vamos atrás Ela é filha de Felipe Aham E tem quantos filhos? Ela tem uns 100 100 filhos? 100 filhos? Na mão dela nasceu 100, né? Não, de várias mulheres Sim Mãe teve 5 Ele tinha 7 mulheres ao mesmo tempo Não, Dico, não é isso aí não Peraí, eu não tô entendendo essa história Ela era parteira e... Não, minha mãe, a parteira de avó Ah A mãe da mãe dele Tá certo A minha mãe, minha avó, minha mãe É, Maria Magdalena Mãe Bahinha, Mãe Bahia, parteira Não, é se ela lembrar de Mãe Bahia Não, eu lembro da Dona Guilherme Não, Mãe Bahia Que era a parteira de salgadalha aqui É a mãe gata e Mãe Bahia É Que foi quem... Olha, naquele tempo ninguém ia pra médico É, toda na parteira Essa moça que tava... Vem cá, Gidalva A agulha que ela usava, tipo, pra fazer os partos na casa Uma caixinha assim, perrujada até hoje Tá guardada? Tá, mas eu não sei se tá aqui ou em Salvador Ah Aqui, ó Essa aqui, é a minha filha mais velha Era a minha filha mais velha Naquele tempo falava assim Vai buscar parteira, né E quem pegou ela No dia que ela nasceu Foi a Mãe Bahia Que chamava Maria Magdalena Que era a avó dele E por coincidência Eles dois são casados, ó, pra isso Olha só Tá, viu? É E não foi... Eu quando nasci Quem me pegou Não foi a Mãinha Foi... Foi outra Foi outra Foi que foi gata, bem gata Foi, mãe gata Quando eu me pegava E aí, quando essa filha dele nasceu Ele colocou o nome Maria Magdalena Em homenagem Sim, em homenagem à avó dele Ô, Celidalva Eu tenho uma curiosidade O que que fazia com o cordão umbilical das crianças Quando... Né, cortava Amarrava lá com o cordãozinho Quando caía Do bebê Guardava 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 Um tempo todo Depois enterrava Porque eu mesmo acho que eu enterrei Numa porteira de curral Ah, a filha da Alexandrina também É, a filha tá enterrada lá na Ipiranga Por que isso? Não sei Dizia o povo mais velho Que a criança ia ficar rica Dizia o povo mais velho, né? Se tipo, o bicho comesse e a criança podia morrer Alguma coisa assim Ai, eu já sei Duda, então eu vou enterrar o teu onde, Duda? Tem que eu não vou fazer da rica O seu tá guardado? O dela tá guardado? Ela tá Uma caixinha de fósforo, não? Não, nem uma luvinha dela Ah, luvinha de criança De quando ela nasceu Aí eu peguei Mas ela é em Salvador É, tá em Salvador guardado No bolso da camisa dele Então, ó Traz e enterra no curral No curral da ronda Tem que arrumar Selidalva E tinha uma história de Enfiar uma tesoura na parede Com um rosário assim Para o lobisomem não aparecer Ou a bruxa, não? Ó, eu mesma Não lembra disso, não? Se teve Eu era criança ainda Não sabe? E dieta e resguardo você fez? Resguardo 40 dias Aquela história Comia só canja de galinha Ah, naquele tempo A gente tinha um resguardo Gostoso Porque era cada um prato De pirão Peijão de galinha Eu comi muito Você tinha esquecido disso? É, esqueci desse detalhe É, eu comi muito Que a dona Beijinha fez Ela tirava aquele peito de galinha Assava na brasa E fazia o pirão E dava pra gente comer E só saia no quarto E já tava criança Quando eu ganhei Quando eu ganhei essa gidalva Essa moça que tava aí Da esposa dele Minha mãe fez Oito capão Essa velhinha que tá aí na cama Capou Oito frangos Sim E fez capão Entendeu? E a gente comeu esses capão Tudo Gordo Que só vendo Matava E cozinhava capão Mas matava um de cada vez E comia, né? É, comia E fazia aqueles pratos de pirão E comia a parida Comia o... Quem chegasse Quem chegasse Comia todo mundo E tinha uma bebida Que a parida tinha que tomar, não? Você lembra? Se gostasse de tomar Se não gostasse tinha Que o povo gostava de fazer Mas olha que uma Tomava certinho Era meladinha Meladinha de parida Chamava? É, cebola Chamava cebola também Não era difícil Mas também pra lavar lá por debaixo Lavava com a... Ah, sim Tinha esses remédios caseiros Esses remédios caseiros Pra fazer banho É, exatamente Fazer banho E bebia também E bebia também Pra ir ajudando Limpando por dentro Mas você lembra os ingredientes? Não A Alexandrina lembrou E ela tinha aquela cebolinha branca, né? Tinha cebolinha branca Colocava arruda Essas coisas Entre casco de cajueiro De umburana Tudo isso Aquela outra Uma... Lózna Lózna E aquela outra Atelão miúdo E um roxinho também Como é? Roxo? É Tinha outro Ah, não sei Um que tira o cipó Que amarra assim Quando quebra a perna Que não tinha gesso Mas cruz? Não Arroeira Acho que era o entre casco de arroeira Que ele tirava assim Uma casca bem grande Que era pra enrolar Porque não tinha gesso Pra amarrar É o trem isso? É A zoada do trem É Tinha trem naquela época? Tinha De passageiro? Naquela época era que tinha trem Viajei muito no trem Pra onde? Pra Serrinha Pra casa de uma tia minha Pra Santa Luz Pegava o trem aqui na estação velha Que hoje não tem mais Já mostrou aí? Tá tudo... Não, eu já vi Tá tudo caro nosso pedaço Isso aqui é... Imburana Casca de Imburana Eu tô tomando isso aqui É Eu gosto de tomar essas coisas E era assim, a gente viajava muito de trem Certo Vamos fazer a pindoba agora? Aproveitar, a gente já encerra a entrevista Deixa eu pegar Você pega lá? Pego Vamos pegar a pindoba que nós colhemos hoje de manhã Com o Raimundo Que é pra fazer a vassoura Pra varrer o terreiro Precisa de faca? Não, a gente vai tirar essa metade aqui Vai fazer com a mão mesmo? É com a mão que faz Depois que vai lascar ela Aham E eu teço uma, se acertesse a outra Porque você acertou também Sabe tecer Olha, deixa eu tirar meu sinzal aqui Tá muito grande, Alexandre Não, eu vou quebrar ela Vamos com o sinzal Ai, eu quero ver como é que tu olha Esse sinzal Esse sinzal eu vou levar Vai levar Eu vou pôr no meio da minha roupa Não, gente, tá muito sinzal Não, tia, ó Você tira essa metade aqui Porque essa daqui é muito fina Você mede só um pedaço ali, ó Tira essa metade aqui, ó Essa daqui Vai fazer o cabo, ó Alexandrina, parece que tu é uma gigante Alexandrina só fala em cabo Cabo? Cabo Vai levar uma vassoura Aqui, ó Você quebra essa ponta Aqui um pouco dessa ponta Deixa eu ver qual é o lado que você vai tecer Pra combinar com o meu Peraí Peraí, o que vocês vão tecer? A vassoura A vassoura? É, vamos ver Assim, ó Eu teço Começa a tecer aí Peraí Assim, ó Explica como que é Então, aqui, ó Você vai pôndo uma pra cá Ah, já sai a vassoura daí E essa aqui Você vai tecer como? Peraí Não Eu já tô vendo como é que você tá tecendo o S e S Como é que você vai tecer? Pode tecer Não é igual? Não Tem que ser do lado diferente Assim, não? Deixa eu ver Ó, tem um querendo aprender a fazer vassoura aí É? Passando Pra ver se dá Deixa eu ver Olha, vamos Deixa eu ver se é assim Não Tá errado Peraí Uma desce de um Não Teça essa daí pra vocês verem Sim, é não É isso mesmo É? Eu que eu tava vendo Eu que eu tava olhando se você ia tecer errado Como tem pessoas que tecem errado Ah, não Eu teço o certo Quer ver? Essa daqui Agora aqui, ó Olha lá Ela já bota no pé lá Ah, ela Eu não Eu tenho um jeito mais de índio Licença aqui, Miguel Ó, vó Desce aí, vó Olha aqui, ó Ixi, tem um macaquinho montou na bola Tá vendo? Você tá tecendo o meu? Hein? Você tá filmando, Chico? Eu tô filmando o dela que tá indo mais rápido Deixa eu ver se não tá errado Tá? Deixa eu ver Não Tá certo Ô, Miguel Ah, eu não aguento não Depois a gente vai lascar Desce aí Não, ó Pera aí, pera aí Ô, Miguel Dá um tempinho pra vó A vó tá fazendo uma demonstração Era dar o telefone Vamos jogar no telefone Ixi Tá aqui, ó O meu tá caindo feio Você tece no chão sempre? É, eu tece no chão Eu não tenho Se eu descer no chão Se eu... Se eu descer no chão Não subo mais, né? Uh, coitado de Alexandrinha Aí, meus albergues Vamos lá bater no chão Ei, coitado de Alexandrinha Pois é, meus albergues Vem trabalhar de inchada pra você Diminuir esse peso Não é? Olha lá Escuta o que a Celidão tá falando Trabalhar de inchada Pegue na inchada, mulher Você é doido, Miguel Vá, vá Dá o telefone Vá, ele vai assistir Vá assistir no telefone Vai, Lu Aqui, ó Olha lá Então fica tudo pra um lado só Aqui, ó Depois você vai ver como que é Porque a gente vai lascar a pindoba, viu? Ah, vai lascar ainda? Vai Mas fazia a vassoura Pra fazia a vassoura Ah, não fica essa folha desse jeito, então? Não E você conhecia essa vassoura, não? Não Ah lá, tá aprendendo também Mais uma Madalena, você nunca viu essa vassoura, não? Não Essas crianças, essas adolescentes de hoje não sabem que é isso, não Não Não, mas ela é interessada porque ela ficou escutando a entrevista aí Exandrina, eu já terminei Eu já tô terminando O meu tá mais bonito que o seu Deixa eu ver Elas tão confetindo Oxi, o meu tá bem, tá bem tecido, filha Não tá nada Bora, vai ter Madalena Ó, nós vamos julgar depois, tá? É, vê se vocês... Vamos ver Vê se vocês dão ponto aí a quem merece Olha, né? A minha também tá tecida, filha Que que é isso? Não sei, mãe Não sei, mãe Não sei, mãe Nem a minha, mãe Eu venho Acho que a filha ficou melhor mesmo Nossa Nunca vi a Alexandrina reconhecer assim, viu? Porque a minha tem mais palha do que a sua, né? Não, senhora Isso não existe Vai contar aí pra ver Peraí, você tá dando remate aí? Tem que mostrar como é isso Aí tá dando tipo de um nó, né? Ei, vamos pôr ela antes de eu terminar Aqui é que eu não... Agora é que eu... A minha tem mais pindoba do que a sua? Ou foi o jeito que você fez aí? Ela tem mais prática Tia, amor, olha E aí agora? Aqui, ó Repara aí se o meu não tá mais bonito Não Porque a gente ainda vai lascar Não adianta Não venha com a sua historinha Eu não terminei Aí, ó O seu é o de cá, né? O meu é esse Então dá pra ver O dela tá mais bem tecido Tá mais igual os pontos Ah, tá Então deve ser a pindoba Porque essa daqui ficou... É uma prática, Alexandrina Tu já saiu disso faz muitos anos Muito Ela tá morando perto da pindoba Queria levar essa pindoba? Não, não Pra dar pra neta varrer aí Ah, que mais neta vai varrer? Pera aí, mas não acabou, né? Não, ainda falta... Ainda falta lascar Desfiar, lascar E é com a faca que faz? É com a faca, é Pra ela ficar bem sacudida Traz lá, Madalena Duas facas Traz lá Essas vassouras Pra varrer terreiro Pra varrer em cima do forno Pra varrer em cima do forno Ah, meu pai do céu O forno da farinha Isso Tem uma pequenininha lá dentro Reparei lá dentro Às vezes a dona Bezinha Que fazia pra mim Dona Bezinha fazia bem caprichado Mas o Celidava Explica o que você tá fazendo Você tá pendendo a folha no meio É É pra ficar fininha Você pega duas folhas E fende no meio Eu asco até com uma unha É, mas... É, te forar a unha grossa, né? Comprida, dá, né? A dasa sempre tá mais bem fecida mesmo Aham Mas aí, depois disso, acabou a vassoura? Acabou Depois disso, a gente só vai juntar e amarrar Ah, amarra uma folha na outra É, amarrar Dá pra fazer com mais folhas também, não dá? Ah, fica muito pesada Com duas, é o certo? É, o certo é duas, gente É porque fica muito pesada Daí vai amarrar com aquela fibra do caruá, pode ser? Pode ser Nossa, vai ficar uma beleza Já vamos amarrar com o caruá Aqui ele vai secar, ela vai secar E essa vassoura dura quanto tempo, assim? Usando todo dia? Um mês? Não, dura mais Mais? Nossa, isso aqui dura... Se zelar, dura seis meses Seis meses? Dura, dura seis meses Se não deixar assim... Se não deixar a dor pra molhar Se não deixar a dor pra molhar... Aham Oh meu Deus, eu já fiz tanto isso Ave Maria, olha a coisa boa Às vezes quando a gente não quer grande assim A gente corta pequenininho assim, ó Só um pequenininho só pra varrer o fogão Varrer o fogão, varrer o forno Varrer o... Ajudar o lixo ir pro papá É Tudo isso Varrer o forno de farinha É Quando fazia farinha Vassoura de Pindoba É E vocês, o que que estão pensando aí? Tá lembrando dos velhos tempos agora? Eu mesmo tô lembrando assim, ó Já fiz tanto isso pra varrer o terreiro Varrer também debaixo da cama Ah, que delícia É, era pra varrer debaixo da cama não Ela esquece de tudo Estou esperando só eu lembrar É Tô cabeça é melhor Ai, meu Deus Tutaqueva não quer voltar pra aqui Pra ir trabalhar No trabalho daqui Não, ela tá pensando em vir morar aqui de novo Não, mas pra trabalhar no cinzal não, tá? Hum, dá pra ir bobo e achar cinzal Incrível Não, mas aí você já compra uma plantação e a renda Não é? Não precisa sujar a sua mão Ai, ai Já vem de patroa, já Não, filha, você vai Tá precisando de ir embora, Alexandre? Ah? Tá precisando de ir embora, Alexandre? Pensar ela pensa Só se alguém me desse uma casa Porque eu vendei a minha lá pra comprar aqui Diz que ela quer enricar e vem pra cá E quando eu enricar eu venho pra cá Ah, meu pai do céu Quando você envelhecer, né? Aposentar Não, quando eu tenho Se o Bolsonaro me derruta a aposentadoria Ele... Tá difícil, viu? Minha filha, chame bem por Deus Pra eu não tirar que eu tenho Pra eu não tirar que você tem Deixa de estar com o negócio de quer e quer mais Tem e quer mais Deixa de estar Deixa de estar Deixa pros outros Não é só você que precisa, não Lembre dos vizinhos Cuidado na vida Eu vou... Ai, meu Deus do céu Tinha que passar uns 10 dias Jandrina, tu não terminou ainda? Ah, eu já terminei um lado Pegando todas as estrelas Quase Tá ficando muito grosso O dela tá muito grosso Ah, o seu tá fininho mesmo Aí, ó O meu tá fininho Eu tô lascando aqui Mas tanto faz o fininho como o grosso Não, faz o mesmo O fininho vai melhor Vai melhor É sim Olha É porque ela não ganhou no jeito de tecer Ela quer ganhar Ah, ela quer ganhar nesse jeito Ai, esperta Eu conheço ela Escuta, vocês falaram de varrer debaixo da cama, né? É Tinha aranha? O que que tinha debaixo da cama? Algum bicho? Sempre que tinha aranha Cobra, travas esse também? Não Cobras Mais difícil É, mais difícil Não é difícil não Mas acontece, sabe? Mas Você já viu aquelas cobras que mama a pessoa quando tá ganhando a neném? É, antigamente o povo falava isso mesmo Ó, ontem de noite a gente tava contando essa história, foi? Da cobra? Não, antes de ontem Antes de ontem a gente tava contando essa história Quando mamava História sim História de mulheres que a neném e a cobra vinha mamar Ai, credo Na parida Ai Quando eu morava lá na Ipiranga, de noite eu ficava assim Nem dormia direito o procuramento de títima E eu queimava muito pano, velho Pra não Pra afastar as cobras? É Bosta de boi e tudo eu queimava Acho que afastava as muriçocas só, né? Isso Eu ia falar isso Porque realmente a gente já fez muito isso mesmo Pra fazer a muriçocca? Ficava fedendo a cocô de gado Nossa, é Oh, e os panos nas malas que ninguém tinha guarda-roupa Daquela mala Aham, é Tu lembra daquela mala? Lembro E a cama era do que, assim, de vocês? Era cama mesmo ou era um estaleiro assim com os pau em cima? Nós Nós não chegamos a dormir nessas camas Mas eu mesmo ainda alcancei muita casa ter essas camas Que tinha essas coisas Então vocês tinham colchão? Colchão de folha de palha seca de banana De folha de pau de rato Folha de pau de rato? Sim É Olha que legal Era um colchão gostoso Mas será que era pra espantar bicho? É porque Não é porque não tinha mesmo Era o que tinha O material que tem hoje, né? Era pra não quebrar as costelas Nossa, as meninas dormiam muito em colchão, assim É? De folha de pau de rato Folha de pau de rato Eu dormi tanto também, meu Deus Ai, ai Oi Ai, ai Hoje não for numa cama box, ninguém dá Eu durmo Eu adoro dormir em rede Ninguém dormia em rede aqui, gente? Dormia, dormia É uma delícia dormir em rede Dormia, sim Até hoje ainda tem gente que dorme em rede Eu conheço um senhor mesmo que ele só dorme em rede É? É Ele só dorme em rede Tá gostando? É, ela só vinha conhecer Alexandrinha e eu não morria Obrigada Você assiste os vídeos? Eu que sigo no Instagram Agora a sua mãe Agora a sua mãe Sua avó, sua mãe vai ficar famosa agora Quando a gente falou ela Aquela eu sigo ela no Instagram Eu tenho que ir lá ver ela Tem gente que ver o que elas falam Mas como vocês acharam os vídeos? Foi a neta que passou pra vocês? Foi meu irmão Ah, seu irmão que achou? Ele Ele que é Ele que fuçou e descobriu? Aham Chega Alonso, vem ver nós Alonso não quer aparecer? Aqui Alonso, ó Você que é o descobridor Você que é o descobridor O Alonso tá escondido ali, ó Só vai mostrar o pé dele, ó Esse é o pé do Alonso, gente Reconheçam ele pela sandália Eu já terminei Mas a minha tá bem fininha Ah, Alexandrinha Mas então, daí um lado é fino e o outro lado é grosso Você escolhe o lado que você quer usar Bora, Alexandrinha Terminou? Já terminei Você já terminou? Nossa, mas você lascou muito feita Sim, mas tá esse bonito Olha aqui, ó Olha a minha como tá fininha Não Então vem me ajudar a minha Ah, não É que você lidava daquelas magrinhas elétricas Que não para, né? Não dá louco Eu não sei fazer assim Tu fica aí tentando respirar sem poder Rápido não Respirar sem poder? Isso aí só 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 atividade, minha filha Física? Rural Pra acabar com isso Aí, você é da minha torcida É, só atividade Pra ter essa Alexandrinha pegar na enxada É, mãe? Só atividade rural pra você ficar Ficar em forma, não é? Ficar em cima Quem disse que eu vou fazer, viu? Ficar em cima da carne seca Olha, agora eu vou lascar mais grosso Eu tava laçando muito o fim Ah, Alexandrinha, eu já parei aqui Por isso que eu tava demorando É, aqui não Escuta aí, pra cobrir telhado Não é nesse sistema, né? Não É diferente Como ela estava Ela como ela estava Você não ofende ela Você ficou fazer corda disso aqui, não? Corda? É Não Não Eu não alcancei esse tempo, não Só de cinzal? Só de cinzal Você fez corda de pendola, Alexandrinha? Eu fiz De pendola e de pendola Pra que era corda? Ah, pra amarrar animal Amarrar rede Fazer cabresto Pra pôr no jegue Fazer cabresto, né? É É porque Eu fiz E dá um trabalho danado Como o povo dela? Mas era do seu irmão Não, mas Quando a gente veio pra aqui Quando a gente veio pra aqui Que eu conheci o irmão dela aqui A Luísio É Mas antes Eu fiquei um tempo com meu pai E eu fazia as cordinhas Pra ele fazer cabresto Ah, então era no povo seu mesmo É, era no povo meu mesmo Alexandrinha, eu nunca sei Sua vida de direito Eu vou descobrindo aos poucos Agora eu descobri que você passou um tempo com seu pai Antes de vir aqui pra Salgadalha, é isso? Antes de vir aqui com a minha mãe Ah, você ficou com eles um tempo? É, um tempo Em que lugar? Lá em Nova Soura Em Nova Soura É, lá em Nova Soura Mas seu pai tava junto com a sua mãe? Hã? Seu pai tava junto com a sua mãe nesse tempo? Não, meio um pouco afastada assim Mas eu ainda cheguei a fazer mais ele Mas corda Tá Você ficava com os dois Um pouco um, um pouco outro É, é Ah, tá Eu vivia um tempo com um É, um tempo eu ficava com Um outro tempo eu ficava com um outro E meu pai fazia Pra vender ainda Fazia pra vender? Fazia pra vender Vendia na feira, na segunda-feira lá? É, em Nova Soura Aí eu tirava o imbé Dessas coisas aqui Mas eu não sei se essa faca vai servir Ah, meu Deus Fazia beijudo Isso aqui dava uma dor na coluna pra varrer o terreiro Ah, porque tem que ficar abaixado? Tem que ficar bem abaixado Ah, porque... Aquele terreiro de lave-casa Aquele todo tamanho Mãe varria todinho assim Fazia vassoura Mas a sua mãe, é Dona Belinha, eu não sentia E eu hoje não varro não aquele não Eu quero ver quem vai usar essa vassoura então Eu vou, depois eu vou dar uma varredinha ali Se eu não cair com os albergues e me derrubar na hora que eu agachar Pensei que você ia passar pra você lhe dar pra varrer É, pra você lhe dar pra ela Ela tá desistindo pra ela varrer A bunda aí, que a sua vassoura Neta, a minha filha Neta, a gente tá ganhando na vassoura aqui Quem vai ganhar, quem vai varrer é Neta Não, é vocês duas Eu quero ver vocês duas trabalhando Ah, então eu vou vassar Milho que eu dou Milho? Ele já sabe Ah, já tá pronto? Ai, ai, ai Mas eu não consigo trabalhar e comer, né Eu vou querer comer já já E não mostre pra aquelas duas lá que eu quero que elas terminem a vassoura Senão é capaz de elas pararem o serviço pra ir comer Não, eu não paro não Só sua Alexandrina Só sua Alexandrina É mais fácil eu parar É aí, ela assume mesmo que para Mas eu não paro não Olha Ainda falta? Desse lado aqui Ah, não fez nada Ah, que mulher devagar Meu jejum É seu dia Eu não É seu dia Eu sou só boa pra comer rápido Pra fazer vassoura Pra fazer vassoura não, né? Pra ganhar na vassoura, né? Se morro de fome A gente vai montar uma empresa de vassoura As pindobeiras de salgadalha As pindobeiras de salgadalha As pindobeiras de salgadalha Não é? Eu não tava em empresa Ninguém sabe fazer vassoura Só boa, né? É, nós vamos ganhar na vassoura agora Ó, aí tem aluno Ih, tá com a bichinha Tem adolescente aí que não sabe Não sabe nem o que é isso, né? Não sabe não Mas agora vai ver, né? O vídeo Agora vai, vamos lá Olha lá Vamos fazer a demonstração? Ah, não Precisa amarrar com o caruá 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 tava ali na seca, né? Sim O Raimundo já desfibrou ele Pra ficar bonitinho aqui o acabamento Aí Nossa, vai eu caindo Alexandrina, cuidado Com a faca na mão Aqui, ó Isso aqui é costurado esteira também, né? O caruá serve pra costurar esteira Chapéu Chapéu Aió Faz aió Aió também Aqui não tem aió, não Aqui Aió não sei fazer, não Olha a grossurinha, meu Deus Tá muito fino? Tá Não, mas isso não arrebenta, né? Não arrebenta não Aí já tá no tamanho certo Aqui tem três É pior pra mão, né? Três partes aqui tem O aió Eles vão fazer Você sabe que eu já vi fazer aió? Eu só não Mas o aió eles fazem assim Você até eles torcem isso aqui E vai fazendo assim, ó E costurando O aió é uma cordinha feita com Não, é tipo uma bolsa Ah, é aquela bolsa É, ó Eles vão fazendo assim Tá vendo? E vai costurando Bom, você tá amarrando ai do jeito É assim mesmo? É, é assim mesmo Dá um lacinho Só que aqui tem que amarrar mais Pra não tirar a mão da gente É, mas... Aqui, ó Aqui é mais? Eita, que a minha tá tão bem feita Amarrada de mexandrinha Ela tá feia Não, ela resolveu Gente Ela não acredita nessa série Porque ela resolveu A pôr defeito na minha vassoura Olha, Luciane Mas eu vi o dela e vi o seu, viu? O Chico E tá registrado aqui, viu? Oxe, Andrinha, é verdade Amarra no meio e lá na ponta A verdade é que tem que ser dita Olha, dito Que dito Ah, você amarra aí no meio também No meio também e lá na ponta Tem que amarrar a mão Vai, Luciane Aperta aqui Pera aí Não, assim Aperte assim Ah, tá Sim Que é pela pica Bem sequinha Mostrar isso aqui falando Ela não vai ver até a pia A pia A pia Cair no esparro Quem vai mostrar quem vai varrer? Esse outro vai varrer Vamos lá Vamos varrer terreiro Vamos varrer o terreiro da neta Vai varrer lá na frente? É Ui, eu já ia batendo, né? Aqui, ó Vamos, gente Barrer o terreiro Vocês não servem Eu vou varrer no terreiro Deve o terreiro todo sujo Olha quanta mulher Que preguiçosa, gente Tá bom, Júlio? Tá bom, tá bom Eita Já deu, já deu, já deu Ó, e tá vendo, Chico? Que varre? Varre mesmo, é Varre? Junta a sujeira mesmo Olha lá Junta, ó Olha só Se eu pudesse Eu levava ela pra São José dos Campos A gente pode pegar uma folha de palmeira lá e fazer Deve dar certo também, né? Mas lá minha palmeira é muito alta Ah, mas a gente acha alguma mais baixa, né? Então tá bom, gente Tá bom? Vocês já viram como que é a vassoura Quem tem uma pindoba em casa, faça a vassoura Faça na sua casa Não fique com preguiça de varrer o terreiro Porque, ó Existe vassoura de pindoba Quanto vocês gastaram pra fazer aí? Uma meia hora, né? É, diz a Sassé que a dela tá mais bem feita do que a minha Bom Quem viu vai poder julgar Ó, gente, a vassoura O Celidão, vem dar tchau aqui pra terminar o vídeo Ó, quem quer aparecer no vídeo pra dar feita? Não, nós vamos terminar Tchau, tchau, tchau Fica do lado dela Fica do lado dela Fica do lado dela, dá um abraço Ó, gente, eu fiz uma parte da vassoura e a Sassé fez outra Combinou Combinou, não combinou? Combinou porque varreu o chão, né? É, e deu certo E é pesada, você já viu o peso dela? Ó Ela é pesada porque a palha tá verde Ah, depois fica seca Então tá bom, viu, gente? Gente, obrigado Um abraço Até a próxima Mua Ela tá querendo fugir, não sei porquê Tchau, gente, tchau Ó, vamos acabar isso aqui Eu vou barrer isso aí Obrigado Ó, eu tô comendo milho assado Aqui um salgadalha, gente De primeira, quando eu acabava de comer esse milho Eu guardava isso aqui Porque esse caboclo serve, viu? Não jogue fora não, quem tiver Você não vai perguntar pra quê? Não, porque todo mundo sabe Quem assiste meus vídeos sabe Esse aqui, gente? É papel e gente No tempo que não tinha papel e ciênico Você já falou em outros vídeos Ó, gente, não jogue fora Ó, vamos fazer colégio comigo Ó, gente, não jogue fora Ó, gente, não jogue fora to uns Ó, gente, não jogue fora Ó, gente Ó